Santarém só deixará de estar na corrida quando o decisor político tomar a decisão. Enquanto não tomar, Santarém está tanto na corrida como estão todas as outras. Aliás, nós só dissemos que era inviável face a um condicionamento de navegação aérea. Nunca dissemos que tinha saído da corrida. O que está lá depois como viável é aquilo que nós recomendamos. Claro que nós não podemos recomendar uma solução que face às restrições de espaço aéreo só consegue assegurar 24 movimentos por hora, porque isso é menos do que a Portela tem, não é? Mas foi considerado no relatório final como inviável. Como é que a hipótese de Santarém aparece agora como estando novamente na corrida? Repara, os promotores de Santarém continuam a trabalhar e tanto quanto me deram a saber estão a preparar uma argumentação para nos apresentar. Eu não sei o que é que eles nos vão apresentar. O que eu disse no sábado foi que não sabia o que é que ia aparecer. E aquilo que eu posso dizer é que a questão da inviabilidade de Santarém, como está no relatório, deve-se a uma restrição que foi identificada pela nave de 24 movimentos por hora devido à navegação aérea. E isso não é viável para um aeroporto internacional, que seja alternativo, que seja alternativo. É viável para um aeroporto complementar à Portela. Um aeroporto regional não é viável para um aeroporto internacional. Foi por isso que nós dissemos que não era viável. Agora, se essa restrição desaparecer, se houver, não sei, uma reorientação das pistas, se houver uma negociação, não sei, não sei qual é que possa ser a solução, não me cabe a mim encontrar a solução para isso. Mas se houver uma alteração de situação, que eu sei que Santarém está a trabalhar nisso, aquilo que eu disse é que voltávamos a olhar para Santarém e ver quais é que são as condições que eles apresentam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí